A aula de hoje ela combina bastante com até o que o Fagner acabou de apresentar porque eu vou falar pra vocês um pouco sobre query mais especificamente Graph Query porque essa aula ela meio que se complementa com aquela aula que eu mostrei pra vocês sobre XPath, XQuery, onde você faz query numa árvore agora a gente vai ver como a gente faz query no grafo porque a query no grafo ela é muito mais próxima a forma como a gente vê a web semântica porque a web semântica é um grafo, ok? Então, querying é o tópico de hoje Bom, pra gente fazer a querying eu vou começar falando do RDF relembrando o RDF e a gente vai começar a fazer uns experimentos aqui de query, certo? Então vocês se lembram que o RDF é um grafo e que em RDF eu posso construir coisas como, por exemplo, eu tenho uma classe certo? que é um nó de um grafo, ok? e DINOSAURO é do tipo CLASS espero que vocês se lembrem disso, né? e aí eu posso dizer que um certo tipo específico de DINOSAURO ele é dessa classe DINOSAURO bom eu estou voltando aqui para o PROTEGER o PROTEGER vocês já conhecem a gente já brincou um pouquinho com o PROTEGER e aqui no PROTEGER a gente vai só retomar está bem pequena a fonte, né? a gente tinha conseguido aumentar a fonte é PREFERENCES vai lembrar aonde? eu acho que ele não guardou, né? aqui não deve ser, né? a fonte SAIS vamos tentar 24 o dobro do tamanho agora está dando para ver aí? então aqui, se vocês se lembram no PROTEGER eu estou dispensando a apresentação de PROTEGER porque o PROTEGER a gente já chegou a ver aqui na sala então eu tenho uma aba aqui no PROTEGER que eu crio classes tá certo? e eu vou chegar aqui agora e vou dizer para o PROTEGER desculpa aqui que eu quero criar uma nova classe certo? então eu vou chamar essa classe de DINOSAUR ok? então essa classe DINOSAUR apareceu aqui que é o equivalente a fazer isso aqui DINOSAUR 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 CLASS eu estou dizendo que o DINOSAUR é do tipo classe tudo bem? então vamos relembrar como isso acontece do ponto de vista de RDF eu vou salvar isso aqui eu vou salvar essa ontologia vamos chamar de aula 2015 4 27 é isso? então vamos chamar de DINOSAUR vai eu não sei o que que esse pessoal fica com essa mania usando o nome de DINOSAUR nas coisas eu vou fazer aqui uma exportação agora não sei se vocês lembram será que essa versão não exporta? acho que eu posso dar um Save As aqui eu posso dar aqui vamos fazer a exportação em TURTLE 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 é aquele que é parecido com o N3 tá? vou chamar de TURTLE bom aí a gente pode chegar aqui pegar essa aula de hoje e pode ver essa coisa em TURTLE aqui aí eu não sei se vocês se lembram né? mas ele fora uma tripla tá vendo? vocês se lembram que a RDF falei que tudo é uma tripla? recurso propriedade valor então esse grafo aqui DINOSAUR 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 TRIP CLASS vamos dizer essa etapa do grafo aqui né? se vocês se lembram tá? estão lembrados disso? eu falei que em RDF né? vamos vamos resgatar aqui o aula que eu falei sobre isso só pra ter certeza que todo mundo tá acompanhando em RDF isso vai virar recurso propriedade valor cadê? graph databases graph databases aqui deixa eu pegar lá nos modelos quando eu falei dos modelos ah não mas aqui eu acho que eu não cheguei a falar do recurso propriedade valor cheguei? não eu só falei do modelo mesmo nesse aqui o recurso propriedade valor é o outro ah não eu cheguei a falar sim aqui ó a tripla né? eu disse por exemplo esse dinossauro é tamanho 5 então fica recurso que é o dinossauro size 5 então recurso propriedade valor recurso propriedade valor é isso que a gente faz em RDF sempre né? por que é importante relembrar isso? por que que eu tô retomando isso? então aquilo que a gente acabou de fazer virou isso aqui ó dinosaur type class ok? por que que é importante lembrar isso? por que agora a gente vai começar a fazer query oi? aí que é o perguntado é é o recurso propriedade valor mas tá em verso né? porque ali o dinossauro gera o valor de um tipo não não é o recurso é o dinossauro deixa eu te mostrar aqui ó quando você tem o grafo ele é direcionado tá vendo ali que ele é direcionado? então a origem é sempre o recurso tá? e a aresta aponta aresta que é a propriedade aponta pra o valor então o recurso é dinosaur type é a propriedade class é o valor tá? então eu tô dizendo que esse cara dinosaur ele é uma classe recurso propriedade valor tá? ok? bom vamos ver como é que a gente trabalha agora então esse cara aqui tá? vamos ver e se eu quisesse fazer Spark L aqui certo? então eu posso agora começar a fazer query em Spark L certo? eu botei essa nova versão aqui deixa eu ver como é que abre aqui Spark L Query então eu vou abrir uma aba Spark L Query aqui e ele já dá aqui uma 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 dica deixa eu ver se eu consigo como é que eu aumento essa fonte ele não bota a fonte eu aumentei a fonte mas ele não bota pra tudo né? ele bota aqui bota aqui mas aqui não hã? deixa eu ver plugins eu dei de novo ele pegou legal bom é ok então vamos lá no Spark L você tem uma sentença assim select alguma coisa então isso se parece muito com SQL tá certo? where e aí você coloca uma condição aqui ok? tudo bem? então tem algumas queries que eu vou mostrar pra vocês que estão disponíveis aqui depois se vocês quiserem tá? é Spark L dinosaur examples tá? que são queries que a gente pode fazer certo? bom então vamos fazer assim então eu já criei essa primeira tripla tudo bem? agora eu vou aqui no proteger e vou fazer uma uma instância de dinosaur então dinosaur é uma classe certo? e agora eu vou dizer dentro da classe dinosaur eu quero criar uma instância e eu vou chamar essa instância de é eu precisava arranjar um nome mais um nome menos estranho né? mas vamos usar esse nome peraí deixa eu ver se eu acho ele aqui só pra copiar e colar não não acho então a gente vai ter que fazer no braço é o que? peraí alguém tem boa memória aí? apesar de que aqui eu acho que eu consigo copiar pronto vou copiar e vou colar eu só vou mudar umas coisas porque ele não aceita não é pra botar espaço aqui e nem ponto porque isso aqui não é na verdade isso aqui vai ser id única que vai constar aqui na então aquele cara ali ele é uma instância de dinosaur certo? é uma instância da classe dinosaur o que significa se eu olhar no grafo exatamente isso aqui que vocês estão vendo ó tá? então eu tenho dinosaur é uma classe e mnh é type dinosaur então ele é uma instância né? vocês estão acompanhando? todo mundo está acompanhando? oi? está acompanhando? então se eu agora for ler de novo ó tá vendo que ele quer reler? ele vai reler o turtle e agora você vai ver ali escrito assim mnh mnhn mnhn aquele que eu acabei de criar type dinosaur certo? é uma tripla certo? esse cwll named individual deixa pra depois se tiver tempo eu explico pra vocês mas por enquanto eu só quero que vocês se concentrem no que esse cara é type dinosaur então isso gerou uma tripla né? recurso que é esse cara propriedade type valor dinosaur ok? bom agora eu posso chegar aqui no sparkl e dizer assim bom eu quero que você liste pra mim quem são os dinossauros certo? tudo bem? então primeiro aqui no select o select tal como no no sql você diz quem você quer que saia chegue na saída certo? quem vai aparecer na saída né? quando você faz um select no sql você começa dizendo quais são os campos que vão aparecer na saída né? só que aqui você tem que botar uma interrogação pra ele saber que isso é uma variável por exemplo o dino esse nome pode ser qualquer nome tá? é um nome aleatório um d é um... é o nome de uma variável certo? não tem um nome específico ok? poderia ser x interrogação x não importa tudo bem? bom aqui embaixo eu vou fazer um select orientado a tripla certo? então eu vou fazer triplas e a minha base de conhecimento tem que fazer um match nessa tripla tá? então por exemplo é pra alguém ser dino você concorda comigo que ele tem que ser type dynosol? mas e se você não tá falando inferindo pelo nome porque dino lembra do type não o nome não tem nada a ver peraí deixa eu botar x aqui pronto x acabou tá bom pra você? pode ser qualquer coisa pra máquina isso não vai importar isso é o nome de uma variável ele não vai inferir nada desse nome o nome podia ser asdrubal ele não interessa é o nome de uma variável eu dou o nome que eu quiser certo? agora eu tenho que dizer x imagine uma tripla certo? a parte que varia dessa tripla é x tudo bem? aí recurso, propriedade e valor vamos olhar o nosso grafo certo? então nesse grafo se você olhasse esse grafo comigo você ia me dizer bom é aquele cara ali então é a droga ah eu posso eu posso eu posso usar meu dedo é porque eu quero usar o negócio de desenho mas eu ainda não eu perdi a pilha ninguém viu uma pilha né por aí eu perdi a pilha da minha canetinha essa brincadeira de ficar tirando pilha e botando pilha a pilha da minha canetinha eu fazia isso pra poupar a pilha aí eu perdi a pilha e agora tá vendo? prezado ouvinte nunca faça isso para poupar a pilha da sua canetinha que você pode perdê-la então vamos botar aqui hoje 4,27 mas ainda bem que esse carinha deixa eu desenhar com o dedo desenho de dedo é legal, não é? vocês fizeram isso quando eu era criança? desenho de dedo? ah, eu fiz eu gostava de desenho de dedo bom então eu tenho um grafo aqui que é o seguinte, olha eu tenho aqui o dinossauro M H N nossa senhora Deus do céu é que ele na verdade assim meu desenho é muito bom mas ele fica tentando corrigir meu desenho H N certo? aí isso aqui é type nossa e esse cara aqui é dinosaur eu vou escrever só peraí deixa eu tirar esse cara daqui tá difícil hein fazer essas coisas com o dedo é já viu que pra desenhar não é não é isso? bom agora vocês imaginam que o grafo a query é como se fosse um grafo quando você monta a query certo? aí eu digo pra ele eu quero todos os caras que são x certo? aí a interrogação x certo? essa é a parte variante e aí depois tem a parte fixa que é type meu Deus e tem o dino peraí é eu já vi que esse negócio não foi feito pra você fazer de dedo então não percam a pilha da canetinha de vocês então o que ele vai fazer eu construo uma tripla e deixo uma parte dessa tripla com uma variável tá vendo? o x ali aí ele vai na base e vai tentar ver todo mundo que atende a essa construção certo? então vai ser assim eu vou colocar o rdf type é fixo você tá vendo que não tem interrogação né? e o dinosaur uma coisa importante é você prestar atenção nas URIs tá? porque o rdf type por exemplo ele esse rdf dois pontos é um prefixo de URI que está definido aqui em cima ó ó o rdf aqui ó lembra do namespace? então isso aqui está dizendo que é desse namespace aqui certo? rdf type e o valor também é uma URI certo? só que é um cara que foi definido que é dinosaur tá? o que acontece quando eu boto só começando com dois pontos como eu fiz aí assim dois pontos dinosaur o que isso quer dizer para o rdf? quer dizer que é um cara que está dentro do meu próprio documento certo? é um documento é um cara local que está definido nessa própria ontologia então eu não preciso dar o prefixo de ur interno tá? bom feito isso aqui embaixo tem um botão de execute escondido tá? ah ele não gostou do dois pontos dinosaur peraí vamos tentar de outro jeito é porque eu teria que ter definido o prefixo padrão tá? como eu não defini deixa eu tentar fazer assim que assim também é uma outra forma de fazer a mesma coisa só que aqui eu não preciso ter definido o prefixo padrão eu vou subir um pouquinho porque o o execute estava sumido aqui embaixo ah ah tá tudo bem como eu não estou usando namespaces eu tenho que fazer assim miserável peraí deixa eu pegar na minha consulta aqui ah tá tudo bem é o que eu fiz foi definir um prefixo dino tá? tá então vamos fazer assim tem que fazer isso senão ele aqui na minha ontologia tá vendo essa é a minha ontologia que eu estou criando não é isso? eu posso chegar aqui e tem prefixos tá vendo? prefixos então vamos criar um prefixo tá e eu quero criar um prefixo para a ontologia corrente peraí bom quando você não dá nome ele cria esse nome esdrúxulo horrível aqui certo? vamos dar um nome vamos botar um prefixo de url purl.org barra dinos barra pronto esse vai ser a minha certo? aí aqui bom aí eu acho que aí eu posso fazer o seguinte essa aqui agora passou a ser o prefixo oficial yes aí ele renomeou todo mundo tá então esse agora vai ser o prefixo oficial da minha ontologia tá tudo bem? então aqui no SPAC L eu tenho que criar um prefixo a mais tá dino certo? e dizer que esse prefixo vai ser equivalente ao prefixo da minha ontologia certo? deixa eu só colocar isso aqui que eu acho que aqui eu não coloquei o prefixo bom tendo criado esse namespace eu posso fazer que nem eu fiz no outro tá eu venho aqui boto o dino dois pontos dinosaur tá que é alguém que está nesse próprio documento e ele não retornou ninguém hahaha vamos ver o que que está errado deixa eu ver o arquivo deixa eu ver o arquivo ué ele não salvou aqui deixa eu ver o arquivo em turtle ah tá tudo bem é que ele botou esse cara aqui ó a mais ele botou esse cara a mais então eu vou fazer o seguinte eu vou aqui no proteger eu não vou colocar essa barra mais aqui tá vai ficar sem essa barra ficou sem essa barra e agora aqui eu vou botar ao invés da barra eu vou botar um sustenido que é a forma de você referenciar alguma coisa dentro de um documento agora agora veio beleza então quem é esse cara ele está meio cortado porque eu estava vendo a fã de letra né mnhn é o dinossauro que atende a essa tripla né então como eu falei pra vocês eu deixei o x ali em aberto e todas as triplas que se encaixarem ali vão ser respondidas tá certo por exemplo vamos criar outros indivíduos eu não sei se aqui nos slides eu tenho outros indivíduos não lembro mas eu podia ter né deixa eu ver deixa eu ver se eu tenho outros indivíduos é eu tenho esse indivíduo aqui agora eu não sei porque eu não botei lá eu devia ter colocado lá eu tenho esse outro indivíduo aqui que também é um dinossauro tá vendo então eu vou pegar esse cara aqui agora eu vou no proteger e aí eu digo bom classe dinosaur eu vou criar também esse outro cara aqui certo esse aqui é um outro dinossauro então eu tenho dois dinossauros tá esse e esse tá então quando eu rodar a query agora bom a primeira coisa que vocês vão ver nesse arquivo aqui é que agora eu tenho duas triplas tá certo eu tenho aquele primeiro cara que é rdf type dinossauro e o outro que é rdf type dinossauro então ele vai criar ele cria duas triplas type dinossauro certo então agora eu vou ter dois caras que atendem a minha query certo então quando eu dei um execute aqui vocês estão vendo que vocês vão ter dois caras que atendem a essa query aqui vamos ver isso por exemplo na DBpedia a DBpedia ela é feita em rdf ela é um grafo rdf certo se ela é um grafo rdf tá eu posso usar Spark L para puxar dados dela não é então alguém estava perguntando para o Fagner se era foi na TAM acho que né se precisava baixar a base né aí depende de como você vai usar a base certo se você precisar consultar uma coisa específica você não precisa baixar ela você faz uma query Spark L ele te retorna o que você quer mas se você vai fazer um negócio que tem que dar uma indexada na base inteira eu acho que o Fagner fez isso teve que indexar a base inteira usando por exemplo quando ele vai fazer aquele TFDF que ele mostrou você tem que indexar a base inteira aí não dá para fazer por aqui porque você tem que fazer uma consulta específica não é que tem que jogar tudo para a memória é que ele tem que gravar um índice ele tem que acessar tudo tem que gravar um índice e aí você não consegue fazer isso lá na DBpedia você tem que fazer na sua máquina tá então a DBpedia tem algumas formas de você saber a DBpedia ela tem coisas que são organizadas em classes tá certo por exemplo eu acho que Person é uma classe vamos pegar aqui na vamos pegar aqui mesmo Concept é uma classe mas eu acho que tem Person não tem Person também não essa aqui está muito está muito namespace prefixes vamos ver quem são os prefixos de namespace dela esses daqui são os namespaces tá vendo ah está muito pequeno né esses aqui são os namespaces tá vendo então deve ter namespace dela mesmo DBpedia aqui ó tá vendo DBpedia DBpedia então vamos aqui na DBpedia fazer uma busca na ontologia dela ele explica aqui um pouco ó que ele tem as coisas organizadas em classes a partir da extração da Wikipedia certo por exemplo ele tem speeches vamos pegar vamos na Wikipedia pegar algum bicho aí vamos ver um bicho que vocês conheçam fala aí um Bullfrog eu ia falar de Bullfrog mais conhecido como sapo boi né é o sapo boi Bullfrog certo aí tem aqui toda a explicação aqui é o desambiguação né ele desambigua né se é espécies de sapos é African Bullfrog vamos pegar o tem em Brasília um Bullfrog deixa eu ver Nevada vamos pegar American Bullfrog pronto olha olha a cara esse é o American Bullfrog ok muito bem isso está na Wikipedia a DBpedia como vocês sabem foi extrair dos dados daí tudo bem então primeiro vamos pegar esse cara agora e vamos pedir ele na DBpedia certo bom tem um jeito de você pedir isso na DBpedia tem um jeito de você fazer isso certo é barará eu não sei se eu botar aqui direto ele vai vamos ver se ele vai acho que não deixa eu botar com espaço como deveria ser achou acho que ele não está procurando tem um jeito de você escrever direto deixa eu ver se eu acerto você escreve barra você bota vai construir na URI resource está vendo que é uma URI né e aí você bota American Bullfrog certo aí ele vai direto na DBpedia no conceito esse essa é como ele viu que o cliente é um ser humano tá ele monta uma página para você porque ele diz ah é um real ser humano então ele monta uma página para você certo e na verdade você tem quem é o recurso American Bullfrog certo quem são as propriedades são por exemplo isso aqui é uma propriedade isso aqui é um valor isso aqui é uma propriedade isso aqui é um valor por exemplo tem essa DBpedia class que é anfibia por exemplo certo então American Bullfrog é da classe anfibia vamos ver como é que eu faço isso em vamos ver se vocês aprenderam um pouco de Spark L então select agora a gente vai escrever um Spark L para DBpedia certo certo então vamos colocar aqui animal ok where animal tudo bem agora a gente quer a gente quer classe não é isso então a gente pode copiar até com o namespace aqui DBpedia WL class vamos botar aqui DBpedia WL class certo e aqui a gente pode copiar a URI desse cara aqui DBpedia anfibia então essa essa query que eu vou fazer aqui agora vai me retornar o que vamos ver se eles entenderam alguma coisa não tem nada de classe animal aí você quer que eu ponha um X é que você gosta do X né você fica muito influenciado pelo nome da variável eu vou botar um X para você aqui pronto senão você vai sempre achar que essa interrogação tem alguma coisa a ver é um X qualquer certo o que que esse vai retornar retornar todos os anfibios vai retornar todo mundo que é anfibio eu botei limite 100 porque tem um monte para senão certo então ele vai retornar ele vai olha lá tá vendo ele vai retornar todo mundo tá vendo é 100 então você tá vendo que o que você o que você viu numa página para o ser humano eu estou mostrando como uma máquina poderia fazer um Spark L e ah eu quero todos os anfíbios tá mas a gente pode por exemplo pegar mais características mais específicas dele por exemplo eu quero ó ele é da ordem Frog certo é ele é da família True Frog certo essa família não é tão grande provavelmente certo então vamos pegar todo mundo que é da família True Frog pra ver então isso aqui ao invés de Class vai ser Family tá e isso aqui vai ser True Frog eu acho que nesse caso eu não preciso nem limitar porque eu acho que esse cara aqui não é tão grande assim Run Query é mais ou menos ó toda essa galera inclusive você vai achar o cara que a gente passou ali ó cadê é é eu vi ali um vai passar rápido hein qual é que é a leitura de vocês eu poderia dar um Find American aqui né é aí ele tá vendo ele é um dos que retornaram tá certo porque ele pertence a essa família True Frog certo então vocês entenderam essa a construção da tripla como é que é entenderam a gente pode querer refinar essa construção é colocando mais de uma tripla certo por exemplo ele é da família American True Frog mas ele também é vamos ver alguma outra característica dele hein vejam aí alguma coisa interessante vamos ver o que que tem aqui anfíbio não tem graça Lino Bates alguém sabe o que é Lino Bates não ninguém né deixa eu ver Lito Bates não eu queria ver alguma coisa que tivesse alguma coisa espacial mas eu não tô vendo aqui se tem espacial American True Frog deixa eu ver se ele pegou é tem um name né se eu botar um name vai retornar esse carinha aí ah Missouri ó is amphibian off bom mas essa aqui ficou complicado hein is amphibian off que diabo de construção é essa ah será que se eu botar só DB própria anfibia vamos tentar então eu vou melhorar minha query aqui tá então peraí deixa eu fazer o seguinte primeiro deixa eu guardar isso aqui em algum lugar pra depois eu gravar se alguém quiser certo então esse aqui é todos os que são True Frog certo se eu quisesse retornar só só esse cara certo só esse cara não daqui a pouco a gente volta pra só esse cara que é mais é vamos vamos colocar aqui agora duas coisas certo eu quero duas triplas tudo bem mais do que uma tripla então quando você faz assim com mais do que uma tripla tá você tem que fazer desse jeito aqui ó você vai botar por exemplo a primeira tripla ponto a segunda tripla por exemplo aí ele tá entendendo que você tá querendo checar duas características do negócio certo então por exemplo vamos lá eu quero testar isso aí eu boto um ponto aqui esse ponto é separado por um espaço tá e eu quero testar esse mesmo X esse mesmo cara tá eu quero que o DB próprio dele que é esse anfíbio eu quero que esse anfíbio seja do Missouri Missouri ô droga eu sei por que que o meu cara é errado então eu tô procurando um anfíbio do Missouri ok anfíbio não né um true frog do Missouri nada peraí deixa eu ver só uma coisa deixa eu só deixar Missouri porque eu tô achando que essa forma de quem são os anfíbios do Missouri não eu fiz alguma coisa errada esse is amphibian off é que eu tô achando que eu fiz alguma coisa errada esses caras aqui eu acho que usam de forma diferente é eu tenho que ver depois como é que é isso é alguma associação indireta que ele tá fazendo is amphibian off é eu tenho que ver como é que ele faz isso depois vamos pegar uma outra coisa vai é bom se você botar american frog que é o name dele tá se você botar o nome dele american bullfrog vai retornar esse cara especificamente né é uma query tradicional então se eu voltar pra cá e botar o nome dele aqui american bullfrog e dizer que esse é o wolfname dele aí não volta nada que lindo peraí wolfname american bullfrog essa aqui agora me pegou de surpresa não sei porque ele não está voltando será que é alguma coisa a ver com a aspa não é é não sei porque ele não retornou não sei e eu não vou perder tempo com isso agora não sei se o wolf não está definido aqui deixa eu ver se o wolf está definido aqui deixa eu ver um exemplo eu tive uma ideia deixa eu ver aqui é não eu não estou bom é eu vou pular esse exemplo porque eu não sei porque ele não está trazendo eu estou fazendo alguma coisa errada aqui mas eu não sei exatamente o que tá eu não sei se eu tinha que botar o arroba da língua enfim vamos seguir adiante na nossa no nosso esquema de Spark L certo bom agora vamos imaginar que além daquela classe que eu tinha eu tenho uma outra classe chamada place certo que define lugares ok e que Lens Creek é um place tudo bem então vamos fazer isso aqui no proteger eu vou aqui para entidades eu defino uma classe e essa classe eu vou chamar de place tá e aí eu venho em individuals aqui né e digo que eu quero criar uma instância aqui chamada Lens Creek e Lens Creek passa a ser um place é assim que escreve Lens Creek Lens Creek tá então Lens Creek passa a ser um place certo então novamente vamos ver aqui aqui no carinha agora eu tenho Lens cadê place aqui então place é do tipo classe tá vendo place é do tipo classe né e Lens Creek é do tipo place tá bom beleza aí eu posso fazer query do tipo é bom quais são os lugares eu posso fazer esse tipo de query né eu posso imaginar é nesse momento se eu fizer essa query quais são os lugares né que essa query é isso tá vendo quem é que é do tipo place por exemplo né nesse momento ele vai retornar quem se eu rodar aqui certo quem é que é do tipo place certo ele vai retornar Lens Creek ok mas eu posso botar bem mais gente nessa base certo pra botar bem mais gente eu vou fazer o seguinte tá é aqui não deixa eu pular essa parte primeiro deixa eu botar bem mais gente eu vou botar essa cadeia toda que vocês estão vendo aí Lens Creek é parte de Converse County que é parte de Wyoming que é parte dos Estados Unidos ah mas eu acho que eu tenho que fazer aqui não não vamos fazer vamos fazer assim vamos fazer na ordem que tá aqui no slide eu quero dizer que esse dinossauro tem origem em Lens Creek tá certo ou seja o que eu quero fazer é criar uma aresta como essa aqui origem tá vendo origem eu quero dizer que esse dinossauro tem origem em Lens Creek essa aresta que tá em azul aí pra fazer isso aqui no proteger eu venho aqui em entities né e aí agora eu vou aqui embaixo onde tem properties tá vendo tem dois tipos de propriedades uma delas é a object property que permite que você aponte faça um recurso apontar pra outro recurso então por exemplo é origin que é o que eu quero vai passar a ser uma propriedade então eu vou criar uma propriedade origin tá e essa propriedade origin eu vou usar pra dizer que é um determinado dinossauro certo que é esse cara aqui tem origem em Lens Creek então eu vou clicar aqui e vou dizer esse dinossauro específico tem origem em Lens Creek tá então agora se eu olhar aqui na ontologia você vai ver que está registrado que esse cara tem origem em Lens Creek que é equivalente não aqui não nesse grafo a essa parte de baixo aqui esse dinossauro tem origem em Lens Creek mas o que que aconteceu quando eu criei a propriedade quando eu criei a propriedade ah deu crash miserável miserável eu tenho que parar de usar o OpenOffice porque ele está dando crash o tempo todo em todas as minhas máquinas está dando crash o tempo todo esqueci acabei abrindo eu vou botar o LibreOffice como default agora deixa eu fechar esse aqui que eu não estou usando deixa eu fechar esse aqui que eu não estou usando bom a primeira coisa que eu digo é que Origin é uma Property tá vendo Origin é uma Property como é que eu digo que Origin é uma Property na hora que eu fui lá no Protegei e criei dizendo que ele é uma Property isso virou uma tripla recurso, propriedade, valor então se a gente for olhar aqui nesse cara aqui tá vocês vão ver que ah eu não salvei peraí deixa eu salvar aí você vê Origin Type Object Property Object Property é um tipo de propriedade que aceita que um um recurso aponte o valor dele seja um outro objeto ou um outro recurso né e aqui embaixo eu criei uma outra associação recurso, propriedade e valor que é que eu disse esse dinossauro a origem dele é Lance Freed né ele tem como origem Lance Freed tá foi o que eu fiz aqui ó tá agora tem um outro passo que eu quero dizer o seguinte tudo bem Origin é uma Property tá mas ele é quem é a classe qual é a classe aqui no grafo cujos objetos tem uma origem certo é Dinossauro certo Dinossauro é a classe cujos objetos vão ter uma origem então o domínio dela é Dinossauro no Proteger eu faço assim ó eu chego na classe é na propriedade perdão eu chego na propriedade Origin aí digo que ela tem como domínio certo peraí cancela será que ele ficou complicado? antigamente era fácil domínio ó eu digo que tem domínio Dinossauro o que que significa Origin ter como domínio Dinossauro? significa que objetos da classe Dinossauro tem uma propriedade origem o que mais? aí eu digo também que essa propriedade ela tem um Range que é Place o que que significa dizer que essa propriedade tem um Range? Significa dizer que objetos propriedade Origin tem como faixa de valores Place não é bem isso é pra dizer o seguinte vamos fazer um comparativo do que eu acabei de fazer em OML tá então em OML eu poderia dizer eu tô criando uma classe chamada Dinossauro ó minha letra não ficou nem tão ruim eu tenho uma classe chamada Dinossauro tá isso tem OML né então na hora que eu fiz o grafo lá dizendo esse cara é Dinossauro né eu tô dizendo eu tenho uma classe chamada Dinossauro ok aí depois eu disse que eu tenho uma propriedade então é o equivalente a fazer isso aqui ó é o equivalente a fazer isso aqui tá quer dizer eu tenho uma classe chamada Dinossauro tá se fosse fácil copiar e colar lá deixa eu ver ele não cola eu acho que ele não vai colar aqui não deixa eu ver não ele não cola não ó vai colar? ele conseguiu? nossa agora os caras me impressionaram não agora é peraí também é demais né como é que eu movo esse cara? olha aqui então isso é isso certo? na hora que eu fiz isso eu fiz exatamente isso aí tá classe Dinossauro ok aí agora vamos fazer assim tá elogiei demais copiar colar colar ok tira a seleção cara pronto bom agora eu criei uma propriedade eu vou criar uma propriedade chamada é chamada origin não é isso? bom não existe uma coisa equivalente em um ml mas quando eu crio uma propriedade origin é como se eu criasse uma propriedade solta no espaço certo? então é um pouco o seguinte deixa eu tirar esse cara daqui eu criei uma propriedade ordem então quando eu fiz essa operação aqui ó essa aqui ó oh miserável quando eu der essas aulas você tem que trazer o mouse pra sala de aula porque é difícil viu sem mouse esse pad desse computador é muito ruim olha o que aconteceu ele não trouxe foi só elogiar né foi só elogiar um negócio que será que está agrupado? que o outro impressionou diga se não impressionou ele impressionou eu estou elogiando aqui pra ver se ele se sensibiliza e ó cara que crocô de laje ele faz carregando carregando o que? ah ele está colando esse cara aqui hein de novo de novo de novo de novo não é mas ah que saco clicar aqui não já era uma vez você copiou o negócio nunca mais ele ah que pena hein eu fui elogiar tá vendo que pena uma vez você copia aqui parece que ele não assim e depois não vai eu resolvi elogiar ele já era eu resolvi elogiar ele eu não sei se ele dá prioridade a área de transferência dele eu não sei o que ele faz é eu acho que ele dá prioridade a área de transferência dele e já era enfim agora travou de vez é eu acho que ele não sei o que é algum bug do sistema que eles criaram e ele não está conseguindo fazer funcionar é agora ele travou mesmo de vez bom então o que eu queria dizer é esse origin aqui é travou travou e o pior é que no windows 8 é eu tenho que fazer o que eu tenho que limpar a área de transferência depois eu não sei bom deixa pra lá quando eu dei esse origin property na verdade se a gente voltasse pra lá é como eu criar uma propriedade origin solta no espaço ela não pertencesse a ninguém certo aí depois é depois eu digo que origin então vamos lá aí no slide eu digo assim olha origin tem como domém dinosaur na hora que eu digo que origin tem como domém dinosaur é a mesma coisa que eu dizer que origin está aqui dentro ó origin agora está aqui dentro certo e por que que é como eu dizer isso porque o domínio dela é a classe dinosaur e na hora que eu digo que o range é place certo é como se eu dissesse isso aqui ó vou mostrar aqui mesmo dois pontos place então os valores de origin são da classe place é basicamente isso bom ok aí quando eu faço isso no meu Spark L agora eu posso fazer uma consulta assim olha é eu quero por exemplo todos os dinossauros de um certo lugar certo primeiro eu posso fazer é por exemplo é eu posso dizer assim olha select um D eu não vou chamar de Dino senão o Nathan vai dizer que né eu vou chamar eu quero todos os D's cujo Dino origin que é a origem certo seja Dino é Lance Creek aí na hora que eu der execute aqui ele vai retornar esse cara aqui que é de Lance Creek tá vendo ele vai retornar quem é de Lance Creek nesse caso é esse cara aqui certo deixa eu botar aqui bom mas eu posso fazer uma consulta em Spark L é assim ó também eu quero todos os os locais e todos os dinossauros certo e aí se eu fizer desse jeito ele vai retornar eu posso botar inclusive ah não esse aqui é o nome de todos os locais todo mundo que é da classe local né bom vamos 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 avançar no negócio e vamos imaginar que eu tenho essa hierarquia aqui olha então isso aqui eu estou mostrando graficamente que essa propriedade que eu criei ali eu posso usar depois no grafo vamos vamos imaginar que eu criei essa hierarquia aqui ó Lance Creek Converse County Wyoming Estados Unidos certo ou essa outra aqui certo tudo bem então eu tenho como fazer isso aqui eu vou abrir um arquivo que já está pronto deixa eu dar um save desse cara eu vou abrir um arquivo que já está pronto que já tem essa construção certo foi uma aula que eu dei no ano passado é então aqui eu já tenho uma construção onde o place já tem ó Cheyenne Hell Creek Lance Creek South Dakota e usa Wyoming e eu criei uma propriedade tá chamada part of tá vendo e aí na propriedade part of você vai ver que por exemplo Cheyenne é part of South Dakota certo Hell Creek é part of Cheyenne então eu consigo em Spark L construir uma query que é assim ó peraí deixa eu ver se está aqui nos exemplos então vamos vamos pensar assim ó vamos supor que eu quero fazer a seguinte query eu quero ele abriu esse cara aqui foi ah ele abriu um segundo cara olha só ele abriu um segundo cara e ele resetou as preferências de novo miserável eu posso dizer assim olha eu quero saber local um local dois eu quero saber todos os locais um que são part of é assim que eu fiz é local dois agora deixa eu ver qual é o RI aqui do negócio ah eu não prestei atenção eu criei qualquer coisa então vou ter que vir aqui agora e fazer prefix dino é esse cara ping pronto execute aí vai mostrar todo mundo que é parte de algum outro lugar tá vendo tá aí depois eu tenho consultas do tipo então essa daqui é legal deixa eu copiar aqui eu posso pedir quais são os dinos esse aqui ó quais são os dinos cuja origem é converse county por exemplo então eu posso colar isso aqui então olha só o que eu fiz quais são os dinos cuja origem é um lugar e esse lugar é parte de converse county tá então olha só ele não é uma associação direta tá e não voltou nada por sinal hein deixa eu ver converse county é um lugar né é aqui ó é converse county tá vendo eu quero quais são os dinos que são origem em algum lugar e esse lugar é parte de converse county tá então vamos ver um place e esse place é parte of converse county deixa eu ver aqui se eu tenho converse county ah eu não tenho né essa base tá diferente ah eu acho que essa base é a do é a do tiranossauro hein cheyenne river vamos tentar cheyenne river eu acho que cheyenne river eu tenho tem o cheyenne então vamos escrever cheyenne aqui cheyenne todo mundo decorou aí como é que se escreve cheyenne cheyenne é assim é não retornou nada é porque eu tenho que ver como é que ele tá ó esse dinossauro tem uma certa origem lance creek certo certo aí lance creek é parte de onde wyoming tá então vamos botar wyoming então ele vai ser encontrado no lugar e esse lugar é parte do wyoming é assim que se escreve eu acho que não tem o h né acho que é assim wyoming não foi não foi eu devo ter escrito wyoming errado wy o ming wy o ming escreve certo bom vamos fazer assim ele foi encontrado aonde em lance creek lance creek ah é porque aqui eu estou usando found ao invés de origin desculpe aqui eu estou usando found essa base está um pouco diferente da outra aí agora ele achou tá vendo então isso é para mostrar para vocês que eu consigo fazer uma consulta assim direta é um cara que foi encontrado no lugar que é parte de outro lugar tá wyoming aqui né aí eu botei ele foi encontrado em lance creek aí eu botei lance creek direto com parte off wyoming tá certo e aí ele retorna tá eu não sei se vocês vão se lembrar mas teve uma aula que eu falei sobre inferência tá e aí um dos desafios interessantes é como é que eu poderia combinar spark l com inferência por exemplo como é que eu pergunto se o dinossauro tem origem nos estados unidos mas eu não precisaria fazer todo o caminho spark l como eu estou fazendo agora né mas eu só diria estados unidos e ele faz usa as regras de inferência para inferir isso aí tem algumas propostas tem algumas coisas na área que fazem isso agora a performance não é boa ok valeu gente